Em meio à corrida para vacinar o mundo contra a Covid-19, cientistas correm para desenvolver medicamentos eficazes contra o coronavírus. Nesta sexta-feira, o grupo farmacêutico anglo-sueco AstraZeneca anunciou resultados promissores de um tratamento contra a doença. O fármaco diminuiria de maneira significativa o risco de desenvolver uma forma sintomática da Covid em pacientes com condições frágeis. O tratamento com anticorpos AZD7442 não havia se mostrado eficaz em pessoas já expostas ao vírus, mas, de acordo com a AstraZeneca, os resultados apareceram quando a droga foi administrada em pacientes antes do contato com o vírus. Houve uma redução em 77% do risco de desenvolver uma forma sintomática conforme dados da fase 3, a qual corresponde a testes clínicos em grande escala projetados para medir sua segurança e eficácia. A AstraZeneca indica, inclusive, que não houve casos graves de Covid-19 ou morte. Destes ensaios, realizados na Espanha, França, Bélgica, Reino Unido e nos Estados Unidos, participaram 5.197 pessoas. Cerca de 75% dos envolvidos apresentavam comorbidades. O tratamento foi administrado por via intramuscular. O laboratório disse que enviará uma solicitação às autoridades sanitárias para obter sua aprovação para uso emergencial. A AstraZeneca foi também uma das primeiras a validar sua vacina contra a Covid-19.